Eu já ensinei como conservar arroz e feijão por 5 anos, carne de porco e de frango por até 1 ano e seguindo essa série de sobrevivência, hoje eu ensinarei como conservar macarrão por até 10 anos. O legal é que você pode usar qualquer tipo ou formato de macarrão, tanto macarrão artesanal quanto macarrão industrializado. No caso aqui, eu irei pegar dois pacotes de macarrão industrializados. Por cima, irei colocar sal grosso. E tem que ser sal grosso mesmo, tá? Pois se você usar sal refinado, ele irá pegar sal e ficar super salgado. O sal grosso irá ajudar a tirar toda ou qualquer umidade do macarrão. Após jogar o sal, nós iremos levar para secar no sol. Caso a sua cidade tenha um clima quente e sol, deixe secar por 2 horas em algum lugar livre. Caso seja uma cidade fria, você deixará o macarrão dentro de um forno, desligado por 24 horas, para que o sal possa agir. Após secar o macarrão, nós iremos tirar todo o sal grosso. Faça pequenos montantes de macarrão e bata dessa forma para tirar o excesso de sal. Reserve do lado. Agora, meus amigos italianos vão infartar. Eu irei quebrar o macarrão pela metade, para que caiba dentro dos potes de vidro que eu tenho. Agora, iremos pegar recipientes que iremos guardar o macarrão e colocar sal grosso no fundo. Em seguida, vamos colocar o nosso macarrão. E pode colocar bastante macarrão, tá pessoal? Para deixar o mínimo de espaço possível. Colocarei folhas de louro. Isso ajudará a preservar o seu macarrão e não criar bichinhos. Para completar, eu pego um pedaço de algodão e molho no álcool. E aí eu vou colocar fogo. Jogar dentro do recipiente e tampar. Isso vai tirar todo o ar da parte de dentro do recipiente. Assim, seu macarrão não irá apodrecer. Por último, eu pego uma fita isolante e isolo toda a tampa do recipiente, para que não haja possibilidade de entrar ar. E para finalizar, eu coloco a data de armazenamento e a data de vencimento. Em tempos difíceis, o que determinará se você sobreviverá ou não, é se você está preparado. Conhecimento nunca é demais. Espero que nunca precisemos disso. Mas caso precise, você já sabe de mais uma dica. Um abraço, sobreviventes! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.